Oi gatonas e gatões, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer a resenha dessa escova aqui da Polishop. Eu usei ela neste vídeo que eu vou deixar o link aqui pra vocês. Bom, vou explicar o que eu achei. Deve ter várias resenhas na internet aí, mas resenha, como é opinião pessoal, então eu vou ter que falar dela também, né, obrigada. Ela é assim, né, ela é bem grande e, gente, eu achava que essa escova, ela fosse bem pesada pelo tamanho e tal, mas, gente, ela é muito leve, muito, muito leve. Então, não canta o braço. Isso já é um ponto positivo, né, né, que, ó, tá, assim. Segundo, realmente seca o cabelo. Então, se você quiser usar somente como secador e deixar paradinho, você consegue. Não vira somente, ela só vira com o secador ligado. Eu vou ligar aqui pra vocês verem e vou fazer um barulhinho. Então, fica esse lado, ó, vai ter que ter outro lado. Então, se eu pegar a nossa beira, ó, e dentro, ó, e você puxando pra dentro, certo? E pro lado de fora é o outro da cama, ó. E aí puxa pro lado de fora, tá? Mas isso todo mundo já sabe, né? Eu achava, gente, se apertasse e ela ficasse rodando sozinha, mas não. Porque, ó, você liga, se apertar, ela, ó, dois lados. Eu achei que ela simplesmente ficava girando sozinha. E eu fiquei pensando, meu Deus, se isso aqui enrosca no cabelo, o que que faz? Enrosca no cabelo, né, mas sem enroscar, não puxa o seu cabelo. Isso que eu achei incrível, porque eu realmente não esperava isso. Eu achei que ela fosse e fosse mais difícil pra tirar. Mas não. Olha, eu vou enroscar ela no meu cabelo aqui pra vocês verem. Ó. Aí eu parei de virar ela e é só... Olha, ela enroscou aqui, ó. Tá vendo? Ela puxou muito o cabelo. E eu parei de virar ela. Então, quando enrosca, você para de virar e puxa a escova pra baixo. Olha, não puxa o cabelo. É isso que eu gostei. Cabelo, coisa mais linda. Adorei isso, gente. Adorei, 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 adorei. Aqui, ó, ela tem as temperaturas. Essa de baixo, zero, né, que é onde não funciona. Aqui pra desligar. O segundo aqui é frio. Então, é só o jato frio. Essa segunda. E ela não roda a escova na segunda. E a terceira e a quarta são a temperatura. A terceira é mais morninha e a quarta é a temperatura mais quente. Então, é legal que você pode regular. Outra coisa que eu gostei foi a questão de que o cabo dela é totalmente flexível. Então, você não vai ter problema de arrebentar nem nada disso. E se você rodar ela ou ficar virando ela, olha, ela nunca vai dar aquele nó. Isso é muito bom. Tirar essa parte aqui, ela fica só como secador de cabelo. Simplesmente deixar ela parada e ir passando pra secar o cabelo, também dá. Então, eu passei chapinha e eu sequei só com ela. E olhem o brilho que ficou. Eu pintei o cabelo, eu falei pra vocês e eu vou deixar nesse vídeo aqui, tá bom? E ela modela. E uma coisa que eu gostei muito também é que você consegue modelar e deixar bem virado o seu cabelo. Você, por exemplo, você liga. Você pega o seu cabelo assim e fria, né, ela por um tempo. E desliga. Então, nesse jato frio, você troca e tira por baixo. Nessa troca, ele faz com que fique, olha, ele fique mais viradinho. Pra fazer várias coisas, dá pra fazer pra fora, pra dentro, enrolado pra fora, pra dentro. Dá pra fazer uns enrolados mais assim, pras pontas ficarem bem enroladas, quase formam um cacho nas pontas. Gente, só tem uma coisinha que eu não gostei, mas isso eu acho que são todos os produtos da Polishop que são assim. E ela, ela não é bivolt. Então, você só pode usar na voltagem que você comprar por bivolt. Então, chegar a colocar isso aqui em qualquer tomada, às vezes que a gente esquece, então é perigoso, né? É só isso. Não tem mais nada, gente. Gostei muito. Assim, no começo, ela é difícil de usar. É bem difícil de usar no começo, porque você acaba se enroscando toda. Mas depois que pega a prática, aí minha gata, só alegria. Isso aqui é muito bom pra quem tem pouco volume no cabelo e você quer aumentar o volume. Muito legal de usar isso aqui, porque ele aumenta muito o volume do cabelo. E agora, se você já tem um cabelo mais volumoso e quer diminuir o volume, é interessante você usar ela e depois passar a chapinha pra diminuir o volume. Porque a escova sempre aumenta o volume do cabelo, né? Não adianta. Mais fácil de limpar do que uma escova normal de cabelo. O preço dela é um preço ok. E ele é um pouco mais barato que outros produtos pra cabelo da Polishop. O meu cabelo não ficou com tanto frizz. Olha, eu fiz no cabelo todo. Ele não ficou com tanto frizz. Olha. Porque, né, um pouco sempre tem, que o negócio também vai fazer milagre, né? Mas olha, gente, eu só fiz ele. Aqui pra vocês verem. Esse lado aqui eu fiz mais bem feitinho. Esse daqui já comecei a me roscar mais. E não caprichei tanto assim. Agora, não falando dele, mas falando do resultado do cabelo, eu achei que o cabelo fica muito mais gostoso do que passar a chapinha. Com balanço. A chapinha, quando eu passo, ele fica mais esticado. Esse daqui, por ele dar um pouquinho de volume, ele fica com mais balanço. O cabelo parece que fica mais leve, sabe? Olha, parece que fica mais leve, fica mais gostoso. Só que a chapinha deixa o cabelo bem mais liso. Esse tipo de produto, essa escova no caso, ela não pega muito na raiz do cabelo. Então, se você tem o cabelo mais encaracolado, um pouquinho mais crespo, ela vai ser difícil de pegar. Então, depois, talvez, você consiga fazer no cabelo, mas a parte da raiz vai ter que fazer na chapinha. Ou na escova comum, com o secador bem pertinho. Acho que, assim, pra quem tem o cabelo um pouco mais liso, mais ondulado, é mais fácil de fazer. É prático no dia a dia. Agora, pra quem tem o cabelo mais enrolado, um pouquinho mais crespo, ela dá um pouquinho mais de trabalho. Porque você tem que usar ela no cabelo normal e depois, na raiz, você vir com alguma outra coisa, né? Com uma chapinha, alguma coisa, pra alisar. Mas nada demais. Ela é muito, muito, muito boa. Ela é muito apêntica. Bom, cabelo comprido, gente. Quanto mais comprido o cabelo, a gente sabe que é mais difícil de modelar as pontas. Quanto mais curto, é mais fácil. Então, não se assustem, porque às vezes você pega o cabelo comprido e tenta deixar ele, né? Todo lindo, maravilhoso, em camadas. Mas é um pouco mais difícil, porque o cabelo comprido não dura tanto. Isso não é o produto. Isso é mais o tamanho do cabelo comprimento que faz durar menos, né? Isso não adianta. E uma coisa que eu gostei muito, que eu percebi no meu cabelo, é que ele não soltou a oleosidade. Justamente pelo fato de ele não chegar muito na raiz do cabelo. Essa foi a minha resenha, a minha opinião. Eu acho que vale a pena, vale muito a pena, se você gosta de coisas mais rápidas. E se você gosta de trabalhar bastante com as pontas do seu cabelo. Por exemplo, se você tem o cabelo mais curto, em camadas, ele é excelente. Porque ele vai deixar o seu cabelo lindo e maravilhoso. Parece que você acabou de sair do salão. Depois que você pega a prática, olha, se consegue fazer muita coisa no cabelo. Parece que você saiu do salão, assim. É super, super, super gostoso. Deixa o cabelo muito gostoso. Estou apaixonada. Nuts. Então é isso, meus gatonas e meus gatões. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha resenha. Desculpa essa voz aqui. Um pouco de gripe, eu acho. Um big beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.